Hoje a gente sabe que as doenças intersticiais pulmonares estão em grande evidência. Inclusive estou aqui em um evento nesses dois dias, que é exatamente para discutir novos aspectos terapêuticos em doenças intersticiais pulmonares. E eu compartilhei aqui uma imagem de uma tomografia que eu queria ver o que é que todo mundo aí pensou quando viu esse corte tomográfico. Fiz algumas perguntas aí no Instagram, se vocês achavam que isso eram imagens intersticiais, eram imagens de consolidação, eram imagens de nódulos centrolobulares. E o que a gente pode ver aqui nesse corte tomográfico, olha, a história do paciente é um senhor de 83 anos que estava com cansaço e com tosse. Isso é um caso de vida real, é um caso do consultório. Era um senhor de 83 anos que a família trouxe para uma segunda opinião, exatamente porque deram um diagnóstico para eles que eles não estavam ainda muito satisfeitos. E é um senhor de 83 anos, com uma tosse seca persistente, um cansaço, uma falta de ar e com uma perda de bastante peso nos últimos 10 meses. Nunca fumou, né, se vocês podem ver aqui, eu estou compartilhando aqui no Facebook a imagem bem ampliada. Nunca fumou, dois anos de tosse de dispineia. E com essa imagem curiosa, quando eu vi essa imagem, eu achei uma imagem muito, mas muito curiosa mesmo. Porque, à primeira vista, salta aos nossos olhos que é uma doença intercial. A gente pode observar que é uma doença intercial pulmonar, a gente não observa claras consolidações, a gente não observa nódulos, mas um predomínio principalmente, olha aqui, um predomínio de acentuação do reticulado, vocês podem olhar aí no Facebook que eu estou compartilhando, uma acentuação de reticulado, um reticulado periférico, com áreas de favelamento, a gente vê esses cistos pequenininhos empilhadinhos, áreas de favelamento. E se a gente pegar o outro lado, olha, lesões são bilaterais. E o que chama atenção, olha, bronquiectasias e bronquiolectasias de tração. E o que chamou muito a atenção para mim é que a gente observa que no meio dessa área intercial existe uma densidade de cálcio muito grande. A gente observa que, curiosamente, no meio desse interstício existe uma densidade de cálcio. Parece que o pulmão estava sendo calcificado. Parece que esse pulmão está sendo calcificado. Então isso me chamou a atenção de pesquisar essa imagem, pesquisar a doença desse senhor. E até compartilhei essa imagem com outros colegas, radiologistas, tomografistas, para pegar uma outra opinião também, porque quando são imagens difíceis e que a gente não vê com regularidade e com frequência, a gente precisa se valer de outras pessoas, de outros colegas que possam nos ajudar e que possam também, com a sua experiência, trazer algumas informações que possam nos ajudar. Então, o embarecer é uma doença intercial. A gente vê que existe um padrão compatível com o IP. Para quem não está afeito à linguagem do pneumologista, O IP é o padrão de pneumonia intersticial usual, que é um padrão de tomografia bastante sugestivo de fibrose pulmonar idiopática. E hoje em dia, com o quadro clínico, mais esse padrão tomográfico característico, a gente pode fechar o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática. Agora, o que não bate são as calcificações. Neste único corte que eu compartilhei no caso clínico, vocês não observam isso com muito detalhe, mas quando a gente coloca aqui no link da resposta, já vai ter o diagnóstico e já vai ter os outros cortes que vocês podem observar. Acredito que todos vocês já devem ter clicado no link da resposta, e eu vou colocar o link da resposta aqui para vocês, para vocês acompanharem a discussão e acompanharem as outras imagens desse caso. O diagnóstico é esse aqui, olha. Ossificação pulmonar dendriforme. E que raio é isso? Que raio é esse diagnóstico? Ossificação pulmonar dendriforme. Essas alterações, elas estão presentes desde os ápices até as bases pulmonares. A gente observa aqui, desde as regiões apicais do pulmão, a gente tem esse reticulado, essa acentuação do reticulado, um reticulado periférico com áreas de favelamento, predomino reticulado, mas tem áreas de favelamento, quase não tem vidro fosco, quase não tem nódulos. Eu vou ampliar a imagem, quem está vendo aí pelo Facebook, entra lá no Facebook, quem está no Instagram, vocês conseguem ver a imagem com detalhes. A gente consegue ver que no meio desse rendilhado, no meio desse reticulado, tem muita calcificação. Isso é muito estranho, muito diferente. Olha aqui, olha. A gente consegue ver a densidade bem grande cálcica no meio desse rendilhado. Então a gente vê cistos de favelamento, a gente vê bronquietasias de tração, mais essa calcificação com a distribuição predominantemente periférica, mas que vai também dos ápices às bases. Olha aqui, descendo mais alguns cortes. A gente estava aqui na região superior. Aqui nós estamos na região da carina, onde a gente observa também bronquietasias de tração, com calcificação no infiltrado, nessas linhas reticuladas periféricas. Aqui é a região da carina. A gente desce um pouquinho mais. Olha aqui, na região das bases, essas alterações, elas se acentuam. Elas se acentuam bastante quando a gente desce para as bases. E aqui a gente observa, olha, bastante cistos de favelamento com calcificação. E quando a gente pega aqui, na região inferior, muito acentuado, muito acentuado. Bastante favelamento aqui. Agora, aqui, mais região mais inferior, mas eu quero chamar a atenção para essa área aqui, na janela do mediastino. Se vocês olharem a janela do mediastino, vocês conseguem ver os vários pontos de calcificação nessa tomografia. Calcificação intersticial do pulmão. Olha aqui nesse outro corte, agora coronal, como vocês observam, o aglomerado de pontos de calcificação no interstício pulmonar. Isso é o nome de uma entidade chamada ossificação pulmonar dendriforme. A ossificação pulmonar, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou ela pode ser nodular, onde se formam apenas nódulos dentro do pulmão, no espaço intersticial. Ou ela pode ser desse aspecto rendilhado, ramificado, que é chamado de dendriforme. Essa alteração, não se sabe muito bem por que ela acontece, mas a hipótese principal é que os fibroblastos presentes dentro do interstício pulmonar, eles sofrem, os fibroblastos e os macrófagos também, eles podem sofrer uma diferenciação para osteoblastos. E aí esses osteoblastos começam a depositar cálcio no interstício do pulmão. E vão calcificando, e vai calcificando isso, vai calcificando o interstício do pulmão. Por que isso daí acontece? Há suposição de que algum estímulo agressor possa estar envolvido nisso. Um deles possa ser a hipóxia, a hipóxia possa estar envolvido nisso. E a aspiração também, a aspiração de conteúdo gastroesofagiano pode estar envolvido no fator de gatilho, de disparo, para que aconteça essa diferenciação de fibroblastos e macrófagos em osteoblastos. E promovam, assim, essa calcificação do interstício do pulmão. Essa é uma alteração que acompanha a fibrose pulmonar idiopática. Se vocês forem pegar os artigos de referência, forem olhar também nos livros, vocês vão encontrar que essa é uma alteração presente na fibrose pulmonar idiopática, nesse padrão clássico de WIP. E quando não acontece na fibrose pulmonar idiopática, existem outras situações relacionadas. No caso do paciente que apresenta essa alteração tomográfica relacionada ao WIP, relacionada à fibrose pulmonar idiopática, é muito mais frequente nos homens, seis homens para uma mulher, a partir dos 64 anos de idade. Isso é o mais comum de ocorrer. Agora, quando não acontece na fibrose pulmonar idiopática, as situações relacionadas são aspiração, aspiração recorrente. Então, são pessoas idosas que aspiram frequentemente para dentro do pulmão, ou por disfagia, ou por refluxo gastoesofágico. A partir dos 74 anos, essa alteração é mais comum. E também está associada com a apneia do sono. Talvez porque o paciente com apneia também aspire com mais regularidade, né? Mas está relacionado com a apneia do sono. Essas alterações, eu entendi que eram muito difusas, dos ápices às bases, para pensar que essa doença fosse exclusivamente por aspiração. Geralmente, nos casos de aspiração, o que a gente observa são lesões mais nas bases do pulmão, e também, às vezes, predomina mais num lado que no outro, dependendo do decúbito que o paciente assume ao dormir à noite. Como eram alterações bastante importantes, difusas, predominam nas bases, mas, desde os ápices, eu entendi que esse paciente tem realmente uma fibrose pulmonar idiopática, e que evoluiu com essa complicação chamada ossificação pulmonar. No entanto, eu fui investigar também o quadro aspirativo. Tratava-se de um senhor idoso, com grande chance, com grande risco de ter doença aspirativa, disfagia ou refluxo. E aí fomos estudar, aqui agora quem está acompanhando, deixa eu abrir de novo aqui a minha tela aqui. Aí eu fui pedir um exame de deglutograma com o ED, para avaliar a disfagia da orofaringe, e avaliar também o trânsito esofágico, e a presença ou não de hernia tal. Então, fiz esse exame contrastado do ED, e aqui a gente observa um esôfago, olha, bastante dilatado, um esôfago bastante dilatado, com ondas terciárias, e com estase no seu interior. Então, esse paciente, aqui aparentemente não há uma hernia de ato, mas existe uma estase grande no esôfago, e esse senhor, muito provavelmente, além do quadro de fibrose pulmonar, ele tem uma aspiração recorrente, relacionada com essa desmotilidade do esôfago. Então, ele tem dois fatores, para evoluir com essa ossificação pulmonar. Esse tipo de alteração aqui, não necessita realização de biópsia para diagnóstico, uma boa história clínica, com avaliação do exame radiotomográfico, e o exame clínico, permite com que a gente possa realizar o diagnóstico dessa ossificação pulmonar, e o tratamento vai envolver o tratamento da própria doença de base, ou a fibrose pulmonar idiopática, ou refluxo, ou apneia, ou tudo isso junto. Então, eu trouxe esse caso aqui, para compartilhar com vocês, porque eu achei um caso bastante diferente, um caso bastante curioso, um caso que demandou aí, auxílio até de outros colegas, para que a gente pudesse concluir esse diagnóstico, e é uma raridade. Talvez as pessoas vejam isso daqui uma vez na vida, ou vejam só em descrições, mas é bastante curioso e bastante interessante. E esse caso aqui, repetindo para quem que perdeu rapidamente, um caso que eu compartilhei hoje de ossificação pulmonar dentreforme, é uma condição que se associa à fibrose pulmonar idiopática, ela associa-se a esse padrão WIP da tomografia, onde acontece essa calcificação no interstício pulmonar, acredita-se que os macrófagos e os fibroblastos do interstício pulmonar, devido a algum gatilho, devido a algum estímulo, e esse, o principal estímulo relacionado a isso, é a hipóxia, mas o refluxo gastroesofágico pode ser também um estímulo, ele se diferencia. O fibroblasto e o macrófago, eles se diferenciam em osteoblastos, e esses osteoblastos promovem a deposição de cálcio no interstício do pulmão. É uma condição muito rara, uma condição que leva a uma limitação respiratória muito importante, e essas alterações tomográficas típicas que a gente está vendo, nesse caso compartilhado, associado à clínica do paciente, já permite o diagnóstico independente da realização da biópsia pulmonar. Quando não está associado ao WIP, quando não está associado à fibrose pulmonar idiopática, a ossificação pulmonar, ela se relaciona com a aspiração. Então, os pacientes com aspiração, seja por disfagia e principalmente por refluxo gastroesofágico, podem desenvolver também essa condição. Nesse caso clínico em questão que a gente compartilhou, a maior probabilidade é que seja um padrão de WIP por fibrose pulmonar idiopática, já que as alterações, elas acontecem dos ápices até as bases, uma alteração distribuída perifericamente de maneira principal e especialmente nas bases de maneira mais importante. Não é um padrão muito característico de aspiração por refluxo, esse tipo de distribuição, mas esse caso provavelmente foi agravado por aspiração porque o paciente tinha. E se vocês clicarem, quem está no Instagram, clicar no link que está na bio, que vai cair diretamente na página do site, e lá vai ter a resposta, vocês vão ver outras imagens nesse caso, onde vocês vão ver vários cortes de tomografia, mostrando desde os ápices até as bases, e os cortes de mediastino, onde a calcificação pulmonar fica muito mais evidente. Então, esse é um caso de ossificação pulmonar, um caso bastante raro, que talvez vocês vejam uma ou duas vezes na vida, ou às vezes somente em descrição de livro, descrição de caso, em congressos médicos. A pergunta chegou aqui do Aldo Júnior. Biópsia poderia complementar? Não, não há necessidade de biópsia, viu Aldo Júnior? A imagem já é bem característica, hoje, quando há um padrão de WIP na tomografia, com uma clínica compatível, não se realiza mais biópsia para fazer o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática. Só se faz biópsia em fibrose pulmonar quando as alterações tomográficas não são clássicas do padrão WIP, que é o padrão da FPI, da fibrose pulmonar idiopática. Então, nesse caso, não vai ajudar. Até porque, boa parte desses pacientes são idosos, são limitados clinicamente, funcionalmente, os riscos da biópsia seriam grandes. Mas, nesse caso em particular, as imagens são clássicas, características, não há necessidade de biópsia para esse caso aqui. Um abraço e boa noite para todos vocês. Obrigado. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma